TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Amado irmão, amada irmã, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Então, naquele tempo, as irmãs de Deus, tirai a pedra, Marta, querido irmão, querido irmã, estamos no quinto domingo da quaresma, daqui a oito dias nós vamos iniciar a semana maior. Domínio de Ramos e toda semana, onde nós vamos nos preparar para viver a grande graça, que é o Tríduo Pascal, a Crucificação, Morte e Ressurreição de Jesus. E a igreja hoje nos traz essa belíssima narração desse texto, e que nos faz pensar algumas situações. Quantas vezes, nós também questionamos a Deus, de situações que nos acontecem. Mesmo que temos fé, sabendo que Deus é a Ressurreição e a vida, que Ele pode tudo, que Ele é Senhor. Agora, muitas vezes, bate também na nossa porta, essas situações. Aí nós rezamos, nós pedimos, nós fazemos as novenas, pedimos para outras pessoas rezarem, para salvar aqueles que nos são caros, que estão doentes, que estão enfermos. E aí, o que acontece? Essa pessoa vem também e falece, morre. E muitas vezes vem essa sensação, de que parece que Deus não escutou a nossa oração, que Deus não nos ama, que Ele poderia ter intervido nessa situação. Muitas vezes, com o nosso coração machucado, ferido, até murmuramos contra a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, nesse texto, o Senhor nos ensina a fazermos a sua vontade. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, a nossa história. Ele, quando soube que Lázaro estava enfermo, ele poderia ter ido lá. Mas ele, de propósito, de forma proposital, não quis ir. Esperou. Lázaro veio a falecer. E aí, foi enterrado. Depois que ele aparece. Imagina, a frustração de Marta, de Maria, que eram tão amigas de Jesus. Pediram para que ele fosse lá. Que ele pudesse fazer alguma coisa. E quando Jesus chega, Marta fala de uma forma mais ríspida, dizendo, Senhor, Eu avisei que o meu irmão estava enfermo. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Por que o Senhor não veio? E Jesus apenas responde para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo aqueles que estão mortos, crendo em mim, terão a vida. Então, não se preocupe. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que a dimensão da morte nos amedronta, nos faz sofrer, porque aqueles que nós amamos nos são tirados. Mas essa palavra de Jesus, ela é para nós também. Mais recente do que nunca. Mais atual do que nunca. O Deus que nós acreditamos é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Aqueles que creem em Jesus, mesmo que esteja morto, reviverá. Essa é a certeza da vida. e nós vemos a belíssima conclusão desse Evangelho, que Jesus que chama Lázaro para fora, devolve a vida a ele. alegria para a sua família, aqueles que estavam na casa de Marte e de Mãe, passam a acreditar em Jesus. Isso tem um porquê. Deus tinha um porquê. Na nossa vida também. Deus sabe o que é melhor. E o Senhor também, assim como fez com Lázaro, quer também fazer com muitos de nós. Quantos de nós estamos em um sepulcro? Presos a tantos pecados, morrendo nos vícios, nos sofrimentos, nas angústias. E o Senhor também, saia deste local de sonho, vem para fora. O Senhor também te chama a experimentar a vida nova. Não questione, meu irmão, minha irmã, o porquê de certas coisas que te aconteceram. O porquê que certas pessoas te foram tiradas. Procure conformar toda essa realidade com a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor. Deus é o único capaz de tirar de todas as situações. pode ser a situação mais negativa, Deus é capaz de tirar de tudo. Porque Ele é o sumo bem. Ele é capaz de tirar o bem de cada um de nós. O bem de cada situação para cada um de nós. Por isso, abandone-se nas mãos de Deus. Confie que você não está sozinho. Deus está contigo. Deus te acompanha. Deus olha para você. Deus olha para a sua história. Deus olha para o seu coração. Aproveite e vá se preparando bem para você viver a grande semana maior. Nessa semana que intercede, essa semana tão importante para o cristianismo católico, prepara o seu coração. Se você ainda não fez um momento de uma boa confissão, faça. Procure um sacerdote. Faça a sua confissão. Faça um bom exame de consciência. Se prepare bem para este momento que o Senhor vem nos proporcionando. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça. Viva esse tempo da graça de Deus que o Senhor está te dando. que você possa adentrar na próxima semana, que você possa viver na próxima semana essa grande festa de toda a igreja, a maior festa do cristianismo católico, que é a Páscoa de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre lhe seja louvado. E que pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Imaculada. Música Música Legenda Adriana Zanotto